Feliz Natal, meus amigos! Feliz Natal aí, que vocês tenham um Natal maravilhoso, tá? Junto com as pessoas que vocês mais gostam, com as pessoas que vocês amam, com seus familiares, que vocês tenham realmente um Natal muito, muito gostoso. E olha só, mano, depois dessa mensagenzinha de Natal, Donny A também traz um Feliz Natal pra gente. Ela lançou cartinhas novas de Natal e a gente vai tentar caçar aqui no draft. De começo, não tem nenhuma delas, mas temos aqui excelentes jogadores. Poderia até pegar esse Bear Camp, mas não vou pegar, vou pegar o Eto'o, sabe por quê? Porque teve um draft aí que eu joguei esses dias e um Eto'o, adversário, fez eu sofrer demais. Então, botei o Eto'o, o Eto'o, o Eto'o é o Messi, né? O Eto'o é o Messi. Botei o Eto'o pro time. Ó, aqui temos Depay, que é uma cartinha nova que tá rolando aí, velho. Da hora essa cartinha, mas temos jogadores mais interessantes por aqui, né, velho? Vou pegar o Quill aqui, que é 88. Poderia vir um Messi aqui, da Taça do Mundo, que a gente conseguiu ontem. Tá cheio de Aiko, eu tô gostando, né? Tô gostando, não veio o Messizinho, mas vamos botar o Cruyff. Sempre bota o Cruyff, porque ele é muito, muito diferenciado no FIFA. Não só no FIFA, né? Como ele foi também na vida real, ele era um monstro. João Menni ou Marcos Lorente? Vamos de Marcos Lorente. Gente, Natalzão aí, tá? A única coisa que eu vou pedir pra vocês é um presentinho, só um presentinho. Só o likezinho, só o likezinho, tá? Agradecer vocês por esse ano maravilhoso aqui. Foi um ano muito bom no canal, como todos os outros, desde que a gente começou aqui a postar vídeo frequentemente. Então, muito obrigado, gente, por tudo, tá? Agora é só deixar o likezinho e fechou com chave de ouro. Winaldo, um cartinho interessante, rumo à Copa do Mundo. Tem essa aqui do Kovacic, Confronto Plus da Copa do Mundo. Eu vou pegar o Winaldo, né, gente? Se bem que esse Kovacic parece ser bom demais. Vamos de Winaldo. E aí, deu uma boa soltada em cartas diferentes, né? Deu uma mexida legal. Olha esse Belehan. Não sei se eu tinha testado ele não, hein? Novos talentos da Copa do Mundo. 90, então a gente tem uma meuka bem legal, tá? Mas sem cartinha de Natal ainda, pô. E é isso que a gente quer. Ah, a zaga aqui deu ruim, gente. A zaga deu ruim. Vou pegar o Aritz. Pulei para o goleiro sem querer. Queria pegar o zagueiro, mas foi goleiro mesmo. Caramba, também o goleiro aqui não foi tão bom, não. O Ransdale. Tem aqui o Fabianski. Tem o Onana. Vou pegar o Rulli também. Não, não vou pegar o Rulli, não. Vou pegar o Ransdale. Ransdale. Agora um zagueiro para dar uma boa aqui para a gente. Isso, Doniê. Melhorou muito. Colibali vai ser um homem. Ainda precisava de gente melhor aqui atrás, tá? O draft que eu fiz ontem com o Messi em 94 foi maravilhoso. Porque o time inteiro ficou forte. Do goleiro ao atacante. Esse aqui, a nossa defesa já não está tão boa assim. O que é triste. Se você não assistiu o vídeo de ontem, o draft, vai lá assistir. Vale a pena porque, mano, a cartinha do Messi é incrível. Ah, outra coisa que eu queria falar para vocês e eu me esqueci, né? Vou aproveitar esse momento aqui, gente. Vocês estão ligados que eu tenho um Discord. O Discord oficial do canal. Já foi criado faz uns 2, 3 anos. Tem muita gente lá, muita gente que faz parte do canal, que fazia mais parte um tempo atrás, que sempre estava aqui assistindo. Mas ainda está presente aqui e ali em outro vídeo, né? A parada é o seguinte. Nos últimos tempos eu não consegui estar muito envolvido no Discord por conta das coisas que aconteceram na minha vida, nascimento da minha filha. E é difícil dar atenção para muita coisa ao mesmo tempo. Manter os canais e várias outras coisas que eu faço. Então, o que eu estou pensando? Próximo ano eu vou tentar estar mais presente no Discord, tá? Vou estar lá, talvez passar um dia para dar um oi para vocês, a gente trocar uma ideia sobre futebol, sobre os jogos, sobre o FIFA. Então, se você não faz parte do Discord ainda, eu vou deixar na descrição. Tem uma galera gigante já lá, tá? Tem muita gente lá para você trocar ideia de futebol. Se você quer jogar com alguém, algum jogo online, você combina lá no Discord. O pessoal gosta de jogar manguiãs, o pessoal gosta de jogar FIFA. Então, é uma área bem legal para você descontrair e é só pessoal do canal, que é da hora demais, tá ligado? Então, o Discord está aqui na descrição. Ah, não preciso falar nada para vocês, né, gente? É só se inscrever lá que é de graça. Não tem que pagar nada, é só baixar o Discord no seu celular e ser feliz. Inclusive, você pode baixar o Discord no Play e também no Xbox, né? Então, você pode jogar e ficar no Discord batendo papo, conversando. Enfim, vou pegar o guerreirão aqui. Falado do Discord, a nossa zaga realmente está mais ou menos, né? O ataque e o meio está legal, a zaga está mais ou menos. E sem cartinha de Natal. Opa! Pera aí que aqui foi bom. Aqui foi bom. Gostei do Peter Cech, mano. Gostei, gostei desse iconzinho aí. Pô, aqui já deu uma... Opa, opa, opa. Está querendo melhorar, gente. Vai ser esse cara aqui mesmo, pô. Vai ser esse cara aqui mesmo, ó. Rapaz, deu uma boa melhorada. Precisava de um lateral direito melhor. Apareceu o Walker, mas eu prefiro o zagueiro. Isso, Walker! É, tinha até o Arnold, mas eu prefiro o Walker do que o Arnold. No FIFA. Na vida real, eu não sei. Pera aí. Ah, que cartinha doida do Gotze, velho. Como ele fez o gol do título da Alemanha em 2014, ele ganhou uma cartinha momentos. Eu acho que é isso, tá? Que cartinha doida, lendária. Lendária do Gotze, velho. 87 de overall. Mano, deixa ele aqui por enquanto, mas sem cartinha de Natal. Hum, Goretzka é interessante pra gente. Já vai roubar a vaga aqui do nosso amigão. Cara, vou testar esse Gotze aí, hein? Com certeza. Rapaz, aqui foi bonito o negócio, hein? Tem o Puskas, tem o Ribery, tem o Brolin e tem até o Lautaro Martínez. Novos talentos. Meu Deus, o Lautaro julgou mal essa Copa. Não está no papelote. Que Copa horrível do Lautaro Martínez. Mesmo assim, a gente não foi campeão porque tinha o Messi, né? É, aqui não tem como, né, gente? A gente vai ter que pegar o Puskas. Cara, o nosso ataque tá poderoso, velho. Nosso ataque tá poderoso demais, velho. Só não tá vindo cartinha de Natal, pô. Tamo levando azar na cartinha de Natal. É tudo que a gente quer é uma cartinha de Natal. De balinha. E aqui também o Alexandre, mas eu tô satisfeito lá. Então vou botar o de bala. Quatro cartinhas, vai. Me traz o Messi, então, e tá tudo bem. Não. Tudo bem. Mais uma chance pro Messi. Vai, vem, Messi. A finaleira aqui tá fraca, hein, o negócio. Porque foi muito bom o time aqui nessa meiuca da reserva. Que veio um monte de cara bom. Então agora deu aquela enfraquecida legal. Ó, só cara mais ou menos. Pra fechar. Vamos lá, e aí? Triste, triste, triste. Enfim, o time ficou legal no geral, né? A gente recuperou ali o nosso... Nossa zaga tava fraca. A gente conseguiu bons jogadores na reserva. Conseguimos esse gote. Uma pena que não vem nenhuma cartinha de Natal. Mas nos próximos drafts a gente pode tentar aí de novo, né? Vamos ver se a gente consegue mais pra frente. Mas hoje não rolou, gente. Tá? A parada é testar esse time no campo pra ver se vai bem. 88 de classificação com esse time aqui todo. Poxa, show de bola, cara. Show de bola mesmo. E eu vou testar esse gote ainda em algum momento. Treinadorzinho. Deixa eu ver o treinador que vai me ajudar mais em cruzamento. Esse cara aqui, ó. Pedro Caixinha. Gostei do nome dele, pô. Pedro Caixota. Temos aqui o Cruyff, Belehan e Tchek. 88 de classificação. 26 de entrosamento. Vamos pro jogo. Rapaz, o cara tem Pelé e Zidane, tá? Então vai ser um negócio meio pesado também. Nós somos um time bom, o cara também tá. Vamos ter um jogo bom aqui, acho. Toma. Dá ele no Mbappé, porque senão ele para só dando gol. Vem pro jogo com o Goretzka pelo meio. E Puskas joga com o Johan Cruyff no ataque. Toma. Rapaz, jogadaça do Puskas, velho. Jogadaça do Puskas e o Cruyff só empurrou. 1x0 pra gente. Meteu uma caneta. Rapaz, que perigoso, Pelézinho. Boa. Boa. Linda jogada do Puskas de novo, pô. Tá jogando bem. Faz o gol. Ai, vai. Vamos. Vamos. Dois. Dois rapidinho. Caramba, até pulou rápido aqui pro meio campo já, mano. Linda jogada. Belehan. 3. Caramba, 10 minutos. 3x0, mano. Que amassada gostosa. É assim que a gente gosta. Uma amassadinha dessa deliciosa. Tomar um 3zinho de 10 minutos. Maravilha. Mas calma que ele tem uns caras pra fazer a diferença. Uma dessas ele faz 3 gols rapidinho também. FIFA é assim. FIFA é sagaz. FIFA é perigoso. O cara já tá nervoso, mano. Já mete. Toma. Oxi. Boa jogada. Ah, é muito forte. Cara, quando a gente consegue chegar, a gente consegue chegar muito bem, cara. Bizarro. Ganhou na força. Boa. Tera espaço pro de novo Cuscas. Vamos. Vai. Ah, não. Eto'o bateu mal. Boa. Jogadaça. Faz o gol. Pegou. Pegou de novo. Milagre, mano. O goleiro agora começou a salvar tudo dele. Escanteio no primeiro pau. Dominou bem, hein. Passamos roubando aqui. Oh, oh. Olha o presente que eu dei pro cara. O Walker salvou na primeira. Salva na segunda também. Tá valendo isso aí. Boa bola. Jogadaça. Ai, salvou o goleiro. Boa jogado. Olha o Cuscas. Pra fazer mais um. Ai, perdeu, gente. Perdeu. É muito gol perdido. Poderia estar 5x0. Tranquilo, gente. Boa. No meio. Ai, pegou de novo. Boa bola. Perigosa. De novo. Zaga bem. Zaga bem. Proif. Tem o campo inteiro, gente. Toma, ali. Toma, ali. Agora entrou. Depois de um milhão de milagre do goleiro dele. 4x0. Boa jogada. Olha a bomba. Pegou o goleiro. Escanteio. Bola mais atrás. Contra-ataque dele. Mbappé botou na frente. Tinha muita pelão. Cruzou atrás. Peter Cech até salvou. Mas, mano, eu parei aqui o jogo que eu quero testar o... Quero testar o Gotts, pô. Vai lá, Gotts. Faz a boa. Jogadasse. Lá vem o Puskas. Ai, tentei driblar. Fui mal pra caramba, mano. Rapaz, que arrancada do Garrinche, gente. Ficar esperto, hein. 4x2. Estou perdendo o caminhão de gol, ó. Já está mais próximo do placar, pô. Tem que ficar esperto. Ele vai repetir essa jogada de arrancar pela ponta. Que ninguém pega aí o Mbappé e o Garrinche ali. Boa. Ficar ligado. Tem que ficar ligado, mano. O jogo está fácil, mas FIFA... No minuto você deixa o jogo perigoso. Aí, ó. Faz o gol. Ah, não pode perder. Ai, mais um gol perdido. Agora. Vamos, Gotts. Pronto. 5x2. Vai ficar tranquilo de novo. Ó, sempre a mão de jogada. Ele vai na velocidade, ganha nas pontas. E aí ele chega pra trás pro user. E é perigoso aí, ó. Boa. Botou o Neymar agora, pô. Gou de jogada de novo. Rolão. Agora saiu. Ah, moleque. Agora saiu. Agora saiu o golaço. 6x2. Ah, de novo. Não pode deixar ganhar na velocidade. O Garrinche é muito brabo, mano. Adiantou, adiantou. Golaço. Não consegui pegar na cabeça com... Virou um jogo de trocação pura, né? O cara vai e se manda todo pro ataque. Ih, largou. Deu a famosa arregada. É um arregão. Não tem jeito, né, gente? 6x3. Também não dava mais pra ele, né? Foi pouco 6x3. Eu brinquei muito. Poderia ter sido aí, sei lá, uns 8, 9, 10x3, cara. 16 chutes contra 6. E eu brincando ali na frente da área dele. Mas, cara, deu pra pegar um time bem legal. Não veio as cartinhas de Natal. Mas faz parte. A gente vai ficar tentando aqui até conseguir uma. Feliz Natal novamente pra vocês. Aproveitem demais. Rapaziada, muito obrigado por tudo também. Tamo junto e até mais.